O WCL significa Windows Subsystem for Linux. É uma tecnologia que permite o uso do Linux numa máquina Windows nativamente, de forma rápida e prática. Mas pera, por que a Microsoft iria querer dar suporte ao seu concorrente? Várias razões, a principal delas é a Azure, atual maior fonte de renda da empresa, sendo responsável por mais de 40%. Como uma plataforma de cloud, se ela quiser competir com a AWS, ela teria de dar suporte total ao Linux, já que a maioria dos clientes o usa e não tem interesse nenhum em mudar. Dessa maneira, a Microsoft não só criou uma forma de usar o Linux de forma fácil e rápida no Windows, como ainda se tornou uma grande financiadora do projeto, sendo nível platina, ao lado de algumas poucas outras companhias. Agora, indo direto ao ponto. Para usar o WSL no Windows, simplesmente abro o PowerShell e rode o comando WSL-install. Esse processo leva algum tempo. Ele, por padrão, irá instalar o Ubuntu, mas existem outras opções, como o Kali Linux, o ART e até o Manjaro. O WSL combina muito bem com o aplicativo Windows Terminal, que você pode encontrar na Microsoft Store. Assim, você pode gerenciar terminais como se fossem guias de navegador. Quando a instalação acaba, é só abrir uma nova aba com o Ubuntu. O meu primeiro uso, o sistema vai te pedir para criar um novo usuário e senha. Faça isso e pronto, um terminal Linux novinho em folha. Assim, você pode estudar Linux sem se preocupar com máquinas virtuais nem nada muito complexo. Apesar de parecer que apenas o terminal está disponível, aplicativos gráficos também funcionam. Só será necessário instalar dezenas de dependências, o que faz o tamanho do WSL crescer rápido. É a forma mais fácil de se estudar Linux sem migrar para o sistema ou sem usar máquinas virtuais. No pior dos casos, forçando muito a barra, eu diria que um 5GB é o suficiente para a maioria das coisas que você quiser fazer com ele. Além disso, o WSL não exige nenhuma permissão especial para ser instalado. Você pode testar ele até mesmo em máquinas públicas. Eu faço isso nas máquinas da minha faculdade, por exemplo, sem problema nenhum. Assim, você burla a permissão limitada da máquina. E por fim, se você quiser acessar os seus arquivos no Windows, você pode acessar o disco local C a partir do WSL, pelo caminho barra mnt barra C. A partir daqui, você pode acessar qualquer arquivo na sua máquina. Bom, por hoje isso é tudo. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu irei responder. Até logo!